Esse jogo vai ser sobre farm, hein, velho. Oh. Ai. Ah, bate. Uh. Nice. Nice. Tchau, meu amigo. Opa. You messed up, bro. You messed up. You messed up. I was so sorry. You messed up. Oh. You messed up. I found a weapon. You messed up. I got a weapon. I'm sorry. You messed up. You messed up. Oh. All right. Ok Nossa Sem visão Como assim Meu Deus Eu morri Oi Não, estou vivo 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 Pesquiu errada Na hora da fight Mas ok Matamos dois Ai, estou vivo Ah, para mim estava com um torre aqui Que louco Então todo mundo vai do time dele E aí, apresentou O que é isso? Tá de sacanagem, né? Morri! Meu Deus! O cara não sai da minha cola, velho! O que esses caras tem, velho? O cara errou tudo, velho! O cara não sai da minha cola, velho! O cara não sai da minha cola, velho!